E eu fico feliz, então, de estar compartilhando a mensagem com os irmãos. E o interessante é que, nesse mês de julho, tem sido abordado esse tema, seguir as pegadas de Cristo. E no primeiro domingo, o nosso presbítero Maurício, ele falou sobre buscar e salvar os perdidos. No segundo domingo, o nosso irmão Dust falou sobre a Igreja da Doutrina dos Apóstolos. No terceiro domingo, o nosso presbítero Almeida falou sobre a luz e as trevas. E no quarto domingo, nosso presbítero Edson falou sobre começar novas congregações. E hoje nós vamos estar falando sobre o evangelismo. O interessante é que o evangelismo é a resposta e o meio para se realizar esses outros subtemas anteriores. E nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas graças ao ótimo trabalho dos irmãos, que tem todo domingo transmitido e gravado o culto de adoração dos irmãos aqui, tem como nós acompanharmos ao vivo e também depois, durante a semana. E ao falar, então, sobre evangelismo, nós podemos abordar muitas coisas dentro desse tema, porque é muito conhecido e muito presente na igreja, não é verdade? Porque sem evangelismo, a igreja acaba, morre. Porque nós vamos ver que o evangelismo é muito importante e essencial na vida de cada um. Então, o que é evangelismo? Se você for buscar o significado, você vai ver que é uma conformidade com o ensinamento dos evangelhos, ou seja, proclamação e pregação do evangelho como o único caminho para a salvação. Pregação do nosso Senhor, o que Ele fez por nós. E eu gostaria, então, de resumir que o evangelismo é, logicamente, a ação de evangelizar. É a ação da igreja. E o interessante dessa palavra, evangelismo, que nós percebemos que ela é constituída por um radical, que é evangelho, e o sufixo ismo, da mesma forma que também a evangelização tem o seu radical e o sufixo ação. E todas essas duas palavras, nós vemos que a primeira é passada do latim, que é evangelho, e a segunda é grega, que é evangelho. Então, na verdade, as duas, na origem grega, ela vai trazer a palavra evangelismo, que significa boa nova, ou seja, as boas novas. Então, ambas as palavras no grego vai trazer essa referência, boas novas. E o interessante é que eu queria trazer essa divisão da palavra evangelismo, porque esse sufixo ismo, nas palavras do nosso português, ela significa uma doutrina, sistema, organização, ou uma tendência. Então, esse sufixo, ele pode trazer uma doutrina, como cristianismo, ele pode trazer um sistema, como capitalismo, ou ele pode fazer referência a uma organização, um exemplo, feminismo, ou uma tendência, como alcoolismo. Então, nós não estamos aqui para falar sobre as opiniões, mas sim sobre o evangelismo. Nós percebemos, então, que o mundo, nos dias de hoje, é cheio de ismo. E cada dia mais, vai surgindo mais ismos e ismos. E costuma-se dizer que o mundo tem ficado cheio de não me toque. E esses ismos, eles, nós conhecemos, eles são conhecidos. Por quê? Porque eles fazem barulho. Esses ismos, eles são populares. E os seus seguidores, eles defendem com unhas e dentes. E nós, quanto ao evangelismo, será que temos o defendido? Será que temos o proclamado? Será que temos o feito? Será que nós temos incomodado, assim como eles têm incomodado? Então, será que nós estamos calados? E antes do nosso Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, as suas últimas palavras para os seus discípulos foi o mandamento, a missão máxima. E Jesus, então, disse que... Está errado ali, mas nós podemos falar. Mas, então, Jesus disse, né? Como foi lido aqui, Mateus 28, versículo 19 e 20, Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vemos que depois que Jesus falou todas as coisas para os seus discípulos, os discípulos, vendo ele, ele foi elevado às alturas, foi recebido pelas nuvens, e as nuvens o encobriu aos seus olhos. E estando os discípulos, com os olhos fixos no céu, o via subindo. E, de repente, junto a eles, se puseram dois homens de branco, e disseram, varões galileus, este Jesus, que o vistes subindo aos céus, há de vir da mesma maneira que viste ir. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Evangelismo é a ação da igreja. Jesus espera que eu e você façamos isso. Anunciamos as boas novas. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele nos deixou uma missão, e missão é uma tarefa ser cumprida. Ele nos deixou um mandamento, e mandamento é uma ordem a ser obedecida. Então, todos os discípulos devem se envolver em compartilhar as boas novas. É todos os discípulos. no entanto, nós sabemos que não é fácil evangelizar, porque é preciso coragem e preparação. E o que eu e você temos feito? Temos nos preparado? Temos buscado encorajamento na palavra? Temos buscado encorajamento nos irmãos? Temos encorajado uns aos outros? porque o Senhor vai nos cobrar. E evangelismo não é ser um vendedor. Evangelismo não é insistir com as pessoas, não é pressionar, não é você forçar, não é você esmagar ela, não é você subjugar. Evangelismo é levar a mensagem, relatar as boas novas. E a Bíblia nos define isso, como podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 3 e 4 que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras. Então, irmãos, isso é compartilhar as boas novas. Evangelismo é dizer que a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo venceu o pecado e o pecado nos faz separação de um Deus Santo e nós podemos ver que ao aproximarmos as boas novas é que nós podemos nos aproximarmos de Deus e ter a certeza da eternidade no céu com Ele através de acreditar em Jesus Cristo e obedecê-lo. Então, Deus nos dá um dom de um relacionamento sem fim com Ele e está disponível a todos. Está disponível a todos. mas nem todas as pessoas ouviram as boas novas ou muitas pessoas estão confusas e enganadas e por isso o evangelismo é muito importante. E o evangelismo, irmãos, não é somente para o evangelista da congregação. O evangelismo não é só para os presbíteros. O evangelismo não é só para o obreiro de tempo integral. O evangelismo é para todos os discípulos. Lembre-se, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos que lembrar que primeiro nós aceitamos como Senhor. E, ao aceitar Ele como Senhor, nós só teremos Ele como nosso Salvador se nós aceitarmos Ele como Senhor e obedecê-Lo. Então, o evangelismo é para todos. E o evangelismo é eficaz, irmãos, nós podemos ver que Ele normalmente acontece no nível pessoal e individual. Porque nós podemos perceber que a maioria das pessoas, elas não chegam até Cristo por ouvirem um sermão em algum lugar lotado, mas elas chegam a Cristo por meio da influência de apenas uma pessoa. Eu e você. O meu testemunho e o seu testemunho. O meu exemplo e o seu exemplo. A minha convivência com os outros e a sua convivência com os outros. O meu anunciar e o seu anunciar. esse é o evangelismo eficaz. Então, porque juntos não fazemos o que o nosso Senhor nos ordenou. E podemos, então, ver que falando sobre seguir os passos do nosso Senhor Jesus, seguir as pegadas de Cristo, como é o tema que foi tratado todo esse mês, dividido nesses subtemas dos domingos, nós até vemos aqui que na quinta e na sexta-feira tivemos a EBF, em que ensinamos as nossas crianças a seguir o Mestre, a seguir as pegadas de Jesus. Você deve ter reparado ali fora e essa brincadeira é saudável, seguir o Mestre, fazer o que ele fala, falar o que ele fala. E eu estava até conversando com uma irmã que nós adultos, os jovens também, nós precisamos também ser ensinados, porque o nosso comprometimento com as coisas de Deus vai refletir em nossas crianças, porque o nosso exemplo com as coisas de Deus vão refletir nas crianças. Então, não adianta ensiná-la a seguir o Mestre se nós também não fazemos. Então, ao falar sobre seguir o Mestre, então, no meio do evangelismo, eu quero falar, sim, sobre pegadas, eu quero falar sobre pés, eu quero falar sobre caminhar, porque você conhece a parábola do semeador? Mateus, capítulo 13, versículo do 3 ao 23, eu acredito que você conheça, ou já tenha ouvido ou lido, e o interessante que Jesus contando essa parábola, lá no verso 3, ele nos diz, certo semeador saiu a semear. Olha que interessante, o que é um semeador? É uma profissão, correto? Uma pessoa que está fazendo uma função. O semeador, ele sabe o que faz? Sabe, não é? Acreditamos que sim. Ele sabe o que faz, ele sabe o que é preciso para que aquela semente cresça e dê frutos. e o interessante é que no versículo 4, Jesus continua dizendo, e quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Eu faço as palavras do presbítero Almeida as minhas, que quando nós criamos uma intimidade com as escrituras, tem coisas que nós achamos engraçado, porque o semeador deixou a semente cair no meio do caminho e as aves comeram. Olha que interessante. E nós vamos ver que essa semente vai cair no terreno pedregoso, essa semente vai cair entre os espinhos e essa semente vai cair em terra boa. E eu pergunto aos irmãos, o que Jesus ensina com essa parábola? O que ele ensina? Jesus ensina que os solos diferentes ali são os corações das pessoas. E Jesus ensina que a semente é a palavra de Deus. Mas, espera aí, Jesus então está dizendo que a gente deve escolher a quem devemos pregar? Não. Jesus está dizendo que nós temos que semear a palavra de Deus temos que semear. E o interessante é que quando eu leio essa parábola, eu percebi isso, né? Eu sempre imagino um homem andando. Eu imagino um homem caminhando e semeando. Isso nos ajuda a entender. Ele está caminhando e semeando. e é isso o que deve ser feito por mim e por você. Nós temos que buscar o evangelismo eficaz, que é caminhar. Temos que deixar pegadas como Cristo deixou. Temos que exercitar os nossos pés. Nós temos que observar observar que durante o nosso dia a dia nós nos deparamos, irmãos, com muitos solos, muitos corações. Será que nenhum desses solos nós vamos achar terra boa? então não usemos a desculpa. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho contatos, porque no nosso dia a dia nos deparamos com muitos solos e com certeza entre um deles você vai achar uma terra boa. Nós devemos, irmãos, seguir a instrução de Paulo, porque ele diz lá em Efésios 6, 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Em outras versões vai dizer calçai os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Nós temos que estar preparados, irmãos, temos que estar prontos. Muitas vezes nós queremos a espada, muitas vezes nós queremos a couraça, queremos o capacete da salvação, mas os pés do Evangelho nós temos deixado em casa, temos deixado na igreja. Nós devemos seguir esse exemplo, amados, devemos atender essa instrução, calçai os pés com a preparação, com a prontidão do Evangelho da paz. e Paulo diz também em Romanos, capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, quão formosos são os pés. E eu fico pensando, então, vamos pensar, como que eram os pés dos profetas, porque Paulo faz referência aqui a Isaías 52, versículo 7. Melhor ainda, como são os pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Imagina comigo, são pés bonitos? São pés sem calos? São pés que andam em tapete vermelho? são pés de rei? Não. Os pés do nosso Senhor Jesus Cristo são pés calejados, são pés surrados, são pés cansados de andar para cumprir a vontade de Deus. São pés prontos para servir, são pés de servo. E por isso, eles são formosos diante de Deus. São formosos. E nós, será que temos calçado os pés com a prontidão, preparação do evangelho da paz? Lembre-se, meus amados irmãos, foi ter lido aqui, aquele que diz permanecer nele, esse deve andar como ele andou. Portanto, meus amados, nós não somos igreja somente quando estamos aqui reunidos. Eu e você continuo sendo igreja lá fora. Eu e você continuo sendo membros do corpo de Cristo lá fora. então, junte o útil ao agradável. Está caminhando? Semeie. É isso que Jesus estava ensinando naquela parábola. Que semeador descabiciado é esse que vai jogar semente em qualquer lugar? Ele quer jogar para crescer, não para perder a semente. Por isso, nós vemos que ele estava andando e ele encontrou diversos solos. Então, que eu e você possamos fazer o mesmo. E eu gostaria que a igreja me falasse qual é o maior mandamento. Vamos juntos? Qual é o maior mandamento? Todas as coisas. E o que mais? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, amados, eu quero falar para vocês que evangelismo é ação. A ação do amor de Deus é Jesus, enviado e entregue por mim e por você. A ação do amor da igreja é o evangelismo. Então, que possamos amar o próximo como a nós mesmos, que amemos como o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. ame. Amém.